Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. E nós vamos conversar com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, na sexta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, deu uma entrevista coletiva ao lado do presidente Jair Bolsonaro para tentar contornar o clima de tensão que surgiu ali, principalmente após a demissão de quatro dos seus secretários. Ali ele disse preferir um ajuste fiscal menos intenso e um abraço social um pouco mais longo. Segundo ele, Fausto, preferimos tirar oito em fiscal em vez de tirar dez e atender aos mais frágeis. Primeiro chama um pouquinho a atenção elevada a autoestima do Paulo Guedes, não achar que alguma área da sua gestão merece nota dez. Mas o fato é que até agora, hoje, já é dia 25 de outubro, não se sabe ainda como vai ser executado o programa que vai substituir o Bolsa Família, o Auxílio Brasil. Quer dizer, Paulo Guedes tentou acalmar as incertezas do dito mercado, mas as incertezas da população mais vulnerável, infelizmente, continuam, Fausto. É, Glauco. Nós estamos assistindo aí uma novela que já tem alguns meses, né? Que é essa questão de, afinal de contas, vai surgir o tal do abono Brasil, vai continuar o auxílio emergencial, vai se ampliar o Bolsa Família, e de onde vem os recursos para tudo isso, e de, ao mesmo tempo, como é que compatibiliza essa discussão toda com o PEC do teto, né? O chamado teto de gastos. De alguma forma, a gente está vendo aí, de um lado, os interesses de um governo que busca construir uma política para minimamente melhorar a sua imagem perante a população, e aí vamos lembrar, né? Tudo isso tem a ver com a eleição do ano que vem, e de outro, o mercado que, desde 2016, vem impondo aí ao Estado brasileiro um limite, que, de certo modo, vem amarrando qualquer tipo de ação social. Até agora, isso não era um problema, Glauco, porque, afinal de contas, o mercado e o atual governo andavam lado a lado, de alguma forma, nesse sentido aí, na direção da retirada do direito do conjunto de trabalhadores, nas montagens e aí na efetivação das chamadas reformas, que cada vez mais vão colocando os direitos sociais aí nas prateleiras do mercado, e tudo andava relativamente bem. Agora, aparentemente, o governo se deu conta de que não dá para lidar com o Brasil, não dá para ganhar uma eleição ano que vem, com o Brasil com mais de 20 milhões de pessoas passando fome, metade da população com algum grau de insegurança alimentar, e aí precisa se movimentar. E aí a gente começa a assistir essas tensões. Então, tanto quanto é estranho a gente olhar agora como é que o ministro começa a falar sobre segurança fiscal, sobre programa social e etc., quando, na verdade, a gente sabe, por exemplo, o chamado Auxílio Brasil nada mais é do que uma reorganização do Bolsa Família para pior, do ponto de vista de valores, nós não estamos falando nada além de corrigir pela inflação o que é, de fato, o Bolsa Família, e eles falam muito no tal 17 milhões de pessoas atendidas, de famílias atendidas, que também não é nada mais do que a fila do próprio Bolsa Família que eles foram encolhendo ao longo desse período. Então, quando a gente vai olhando, a fala é bastante hipócrita, no mínimo, com relação ao que o governo vem fazendo do ponto de vista social e com relação ao quanto o mercado vem pressionando com relação à chamada questão fiscal. Agora, chama mais atenção ainda o debate sobre como vai encontrar esse espaço fiscal sem, de fato, mexer na questão do teto. E aí, com relação ao teto de gastos, o que a gente está vendo, de novo, são algumas magias, algumas formas de você tentar encontrar esse espaço fiscal sem mexer em algo que, na verdade, você está mexendo. É inegável que você vai gastar mais se você implementar o que se diz que vai se implementar. E, por outro lado, você tenta a famosa contabilidade criativa. Vamos lembrar que foi debate sobre essa tal de contabilidade criativa que levou ao impeachment e ao golpe de 2016 contra o presidente Dilma. E agora a gente vai vendo, mais uma vez, a tal da contabilidade criativa aparecendo e ninguém, de fato, falando sobre a questão do impeachment por conta de responsabilidade fiscal ou algo parecido. De alguma forma, o que a gente está assistindo, de novo, é um governo que nunca teve um lado social, nunca olhou pelo lado social, sempre teve atrelado ao mercado, mas agora, por conta da eleição, por conta dos baixos níndices de aprovação, tem que construir algum programa que diga ou que, pelo menos, maquie essa questão aí para o próximo ano. E aí o mercado está reagindo como a gente está vendo. O dólar disparou, a Bolsa caiu e, de alguma forma, começam-se todas as pressões com relação à PEC do teto. Nosso problema não é ampliar o Bolsa Família ou buscar recursos para ampliar o Bolsa Família nesse momento. Nosso problema hoje real é voltar a crescer, o nosso problema é voltar a ter uma política de desenvolvimento econômico-social que esse governo não tem e que, de alguma forma, a gente vá construindo uma saída para esse teto de gastos. Congelou os gastos sociais no Brasil por 20 anos e vem transferindo receita, vem transferindo recursos dos mais pobres para os mais ricos através dessa política, tanto de um lado de alta de juros, quanto essa política que está caminhando do ponto de vista das principais contas, aumentando a inflação e aumentando o custo das famílias. Esse é o nosso desafio, Glauco. Agora, como esse governo vai lidar com tudo isso e como o mercado, agora que começaram a ter algum conflito, vai incoacionar isso, e eu acho que essa é a nossa pergunta para os próximos períodos. Agora, o que impressiona, Fausto, é extinguir um programa sem ter outro definido para colocar no lugar e também essa própria questão orçamentária poderia ter sido discutida, definida muito antes, porque essa ideia de um novo programa para substituir o Bolsa Família, sempre incomodou Bolsonaro, o fato do Bolsa Família estar associado a governos do PT, é uma questão que poderia ter... A ideia foi lançada no ano passado e desde então não se definiu nada, não se discutiu nada a fundo realmente para chegar nesse momento e ter um programa de fato. O nível de improviso e a falta de prioridade representam, como você falou, um projeto de desmonte na área social mesmo, não é só um fato isolado. Não, não é um fato isolado, Glauco, no caso do próprio Bolsa Família é algo que nos preocupa bastante. Não é só a criação do auxílio emergencial, o auxílio emergencial do abono no Brasil, auxílio Brasil, como eles têm chamado, em substituir a Bolsa Família. Na verdade, é todo um projeto que desorganiza o Bolsa Família como ele foi constituído e coloca outras visões a partir do ponto de vista da distribuição desse recurso. Lembrar que o Bolsa Família não é um projeto de um governo, de um partido. O Bolsa Família foi um projeto que de fato colocou a questão da fome como uma questão importante, uma questão a ser equacionada no Brasil. Lembrar que foi mudada a Constituição para colocar a segurança alimentar como um direito social. E por isso o Bolsa Família conseguiu recursos, manter recursos e vem atravessando, inclusive, partidos, governos, não só no governo federal, mas a gente vê como os próprios governos estaduais têm que lidar com algum tipo de auxílio para dar conta da necessidade do povo. Quando a gente pensa no que foi o Bolsa Família, da sua forma de construção, a construção do Cade Único, a construção da relação com estados e municípios para viabilizar recursos, para que esses recursos chegassem nos mais pobres, a vinculação com saúde, a vinculação com educação, tudo isso foi construído ao longo de um tempo bastante longo. Vamos dizer, o Bolsa Família fez 18 anos na semana passada, ou seja, ele já não é mais um projeto do governo A ou do governo B, ele é, antes de mais nada, uma política de Estado. A gente está assistindo com o governo Bolsonaro em relação a quase todas as áreas, a gente viu isso com a Previdência, está vendo isso aí com a questão do Estado, está vendo isso com a questão tributária, é um desmonte do que foi construído em 88. E essa discussão do abono Brasil, que eles estão chamando, é também uma forma de desconstruir o que foi o Bolsa Família, o que vem sendo o Bolsa Família, enquanto projeto de Estado. Ele vai picando e vai alterando as intenções do próprio projeto, vai desconstruindo as relações com o Estado e principalmente as relações com a sociedade civil. Quando a gente vai olhando para isso, a gente vai vendo o que é a visão desse governo. A visão desse governo é que a questão social é uma questão de caridade, é uma questão que está vinculada aí a dar alguma coisa para quem precisa e olhe lá. Não é uma concepção de direito. Eu acho que isso a gente precisa ter tranquilidade para discutir. O debate sobre a MP, tal, do abono emergencial, do abono no Auxílio Brasil, está no Congresso Nacional. Há mudanças bastante importantes, porque o Bolsa Família teve como característica a fusão de benefícios e a ampliação deles e a perenidade dos projetos. O que a gente está vendo, de um lado, é que eles estão picando novamente, ou se o Brasil vai se transformando em várias formas de Bolsa, você vai perdendo a conexão com os municípios e de outro você vai não recolocando, não vai garantindo recursos como a gente está vendo agora o debate sobre as verbas, o debate sobre o teto de gasto. Ou seja, a própria proposta que está em discussão, nada mais é, como que também uma proposta de desconstrução. O que nós tínhamos agora era que fortaleceu o Bolsa Família, viabilizar o recurso para a sua manutenção e o seu crescimento, implementar políticas acessórias de alguma forma e garantir recursos. É o que mais interessa nesse momento. Vamos lembrar que nós não estamos num momento comum, nós estamos num momento ainda de pandemia, saindo, mas ainda em pandemia. A economia, do ponto de vista, está bastante desorganizada, tanto pelo próprio governo, mas também por conta da pandemia e a gente deveria ter uma política social agora que minimamente respaldasse o mínimo para a população e garantisse o que está na Constituição. Você precisa ter segurança alimentar. Quando metade das famílias do Brasil hoje, metade da população tem algum grau de insegurança alimentar, há de se pensar o caminho que esse país construiu nesse período e de alguma forma como isso vem sendo lidado pelo atual governo. Eu insisto, o atual governo não tem política para área nenhuma. Mas no caso da área social é muito mais complicado porque a política implementada é uma política de desconstrução de direito. E não vamos perder isso do radar. A própria discussão do Bolsa Família, de alguma forma, é desconstruir um programa que, ao fazer 18 anos, ele se consolidou como um projeto de Estado, como um projeto que vai realizando um parte daquilo que está contido na Constituição de 1988. E o Bolsa Família, não só ele, mas também foi um dos responsáveis pela diminuição da desigualdade entre 2002 e 2015. A gente teve a divulgação ontem de um estudo do INSPER mostrando isso. Mas em 2016 e 2017, já no governo Temer, temos a desigualdade subindo de novo, não nos patamares anteriores, mas ainda assim subindo. E vários estudos já indicam que a desigualdade no Brasil também cresceu nesse período do governo de Jair Bolsonaro. E quando a gente vê esse Auxílio Brasil com todos esses problemas que você destaca, Fausto, e ainda mais o fato de ser provisório, ou seja, tem validade até o final de 2022, é muito preocupante também para um eventual novo governo que não seja o de Bolsonaro, que possa assumir em 2023, para resgatar toda a estrutura social que foi desmontada durante essa atual gestão. Vai ser um desafio e tanto, Fausto? Tem, entre os vários elementos de desconstituição do próprio Bolsa Família, como você está lembrando, Glauco, é essa questão aí do auxílio ter que crescer minimamente com recursos temporários. Eu acho que isso é muito grave, você ter limite para 2022, uma vez que, no que nós estamos falando, é que lidar com a pobreza no Brasil, lidar com a desigualdade no Brasil é um projeto estrutural de longo prazo. A sociedade precisa se voltar para a questão da desigualdade e minimamente construir projetos e políticas para isso. A gente teve um período de crescimento econômico com distribuição de renda, que é desse momento aí que vai de 2002 a 2015, foi um momento importante da gente compreender quais são os mecanismos para garantir distribuição de renda. Isso passa por política ativa, isso passa por fortalecimento das políticas sociais. Nós estamos falando aí de saúde, educação, nós estamos falando de organização de todo o sistema de assistência social e nós estamos falando de alguma forma de políticas vinculadas à renda. Nós conseguimos fazer algum grau de distribuição de renda nesse período, entre outros motivos, porque a gente tinha uma política de valorização do salário mínimo. A valorização do salário mínimo, ela atingiu diferentes camadas da sociedade brasileira, reorganizou e levou recursos para um conjunto de regiões, inclusive, não só do ponto da classe, mas também do ponto regional e territorial, e de alguma forma a gente foi tendo um sentido do ponto de vista da política social. O que a gente assistiu entre 2002 e 2015, na verdade, foi que a questão social passou a fazer parte da preocupação do Estado, da preocupação de um governo, e que de alguma forma isso teve perenidade, isso se vinculou à lógica do crescimento econômico. Agora o que a gente já tem, desde 2016, é de novo uma cisão, não necessariamente crescer economicamente, significa melhorar a vida das pessoas, crescer socialmente. Acho que esse é um grande debate que a sociedade precisa fazer. A questão da renda está no centro dessa discussão hoje, é fundamental que a gente garante emprego, mas é fundamental que esses empregos tenham qualidade, tenham garantias de direito, e que de alguma forma a gente faça um debate muito sério sobre a renda. Quando a gente fala sobre a renda, nós estamos falando de, de novo, renda de salário, renda de transferência de Estado, por meio de transferências diretas, como é o caso do Bolsa Família, fortalecimento das políticas sociais, como saúde, educação, e um sistema tributário mais justo. É disso que a gente fala em, de fato, enfrentar a questão da renda no Brasil e da questão de enfrentar a desigualdade. De alguma forma a gente precisa lidar com todas as nossas diferenças e, de alguma forma, colocar o pobre dentro do meio do projeto econômico e social do nosso país, que é algo que não tem hoje, de novo. A gente tem hoje nada mais é do que alguns interesses específicos, em momentos específicos, como esse que está às vésperas de uma eleição, para colocar ali algum projeto que, inclusive, tem uma característica temporária. Nós precisamos estruturar, como a gente entende, para onde vai o nosso país e vincular o crescimento econômico ao crescimento social. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um ótimo início de semana. Até a próxima. Uma semana a todos, Glauco. Até uma próxima. Conversamos aqui com o diretor técnico do Jazz, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.